Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atardecei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ritmos sobraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, apenta chorar o que eu chorei E a imamorar, como se nada tivesse acontecendo E a imamorar, amorar Mas é um dia amor Para a minha vida E a imamora